Eu quero o touro amarrado Me amarro o touro No pé da cajarã Tô no bar de esquadinha Eita, pá acabeçoado Terra de mulher bonita De vaqueira apaixonada Eu quero o touro amarrado No pé da cajarã Me amarro o touro No pé da cajarã Eu quero o touro amarrado No pé da cajarã Me amarro o touro No pé da cajarã Eu quero o touro amarrado No pé da cagarão Me amarra o touro No pé da cagarão O bando Valde Ferreira Dançando um forró pegado Todo mundo é convidado No balanço do vaqueiro Dia 5 de janeiro Na terra que é tão bacana Nós passamos um fim de semana Dorrendo atrás de gado E eu quero o touro amarrado No pé da cagarão Me amarra o touro No pé da cagarão E eu quero o touro amarrado No pé da cagarão Me amarra o touro No pé da cagarão Tem petróleo e o paciente Daqui a pouco entra E um forró vai topar Bavendo um fim de semana E eu desço o tomo cana Dançando um forró pegado Que o vaqueiro é prestado Nesse final de semana E eu quero o touro amarrado No pé da cagarão Me amarra o touro No pé da cagarão E eu quero o touro amarrado No pé da cagarão Me amarra o touro No pé da cagarão E eu quero o touro amarrado E eu quero o touro amarrado No pé da cagarão E eu quero o touro amarrado No pé da cagarão E eu quero o touro amarrado E eu quero o touro amarrado E eu quero o touro amarrado